E o governo federal divulgou nessa manhã de sexta-feira o balanço das contas do mês de junho nos Estados Unidos. Destaque para o índice de preços de gastos com consumo divulgado pelo Departamento de Comércio norte-americano. Hora de olhar para as notícias da economia. E quem traz para a gente as informações é o editor do Bom Dia Mercado, o Tiago Abeste, que já está aqui do meu lado. Boa tarde, Tiago. Começando, né, então, por esses dados divulgados pelo governo brasileiro. Na comparação anual, as receitas tiveram alta de 8,2% em junho, enquanto as despesas aumentaram 0,3%. O que isso representa aí na sua avaliação, na avaliação do mercado? E você traz aqui e compartilha com a gente. Bem-vindo. Obrigado, Priscila. Boa tarde. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Mercado e Companhia. Bom, o que significa é que o governo federal não pode apostar só na arrecadação, no aumento da arrecadação, mas tem que fazer o que já disse que vai fazer, que é cortar gastos, né? Então, a gente vai dar uma olhadinha aqui no telão, nos números que foram divulgados hoje de manhã pelo Tesouro Nacional. Em junho, o déficit das contas do governo federal ficou em 38,8 bilhões de reais. O que isso significa, né, como a gente está vendo aqui? Houve uma receita de 160 bilhões e uma despesa de 199 bilhões. Quer dizer, o gasto foi maior do que aquilo que arrecadou. É que nem a gente, né, Pri? Que gasta mais do que o salário, fica com a conta negativa. Só que, claro, a gente está falando aqui de um orçamento muito gigantesco, do governo, que é complexo, que depende também de variáveis. Então, é só uma comparação muito simples para a gente poder entender, mas é mais ou menos esse o mecanismo, né? Tem que tentar equilibrar gastos e receitas ali para chegar num ponto de equilíbrio. Se a gente considerar os seis primeiros meses do ano, então a gente tem um déficit de 68,7 bilhões, sendo que a meta fiscal do governo é de 28 bilhões. Esse é o limite, né, do déficit para o governo alcançar esse déficit zero, que a gente lembra tem aquela banda, né, de até 0,25% do PIB. Então, está muito no limite. O governo disse que consegue chegar por quê? Cortou, como a gente anunciou na semana passada aqui, né, pelo menos 3 bilhões de despesas estão cortadas. Aí tem um dinheiro também que foi reservado para o Rio Grande do Sul, para o Judiciário e para o Ministério Público, que somando todos esses valores chegariam nesses 28 bilhões aqui. Mas é isso, esses 28 bilhões, por enquanto, está garantido, mas a gente ainda tem seis meses pela frente. Então, o governo precisa equilibrar os gastos e as receitas, né, e até agora, há pouco, o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron, estava dando a coletiva falando sobre esses números, e ele estava explicando que o que mais está pressionando as despesas do governo são os gastos com o benefício de prestação continuada, que é aquele pagamento de um salário mínimo para idosos acima de 65 anos, né, que tem baixa renda, e também para pessoas com deficiência. Essas pessoas recebem esse valor mensal, que é de um salário mínimo, e o salário mínimo teve um aumento real, né, como a gente viu no início do ano, então isso tudo está pressionando os gastos, esse é o principal gargalo. E aí é por isso que a gente fala, né, o governo, claro, não vai cortar, especialmente dessas pessoas que ganham menos, mas precisa também encontrar outras maneiras de diminuir os gastos para poder equilibrar o orçamento, Pri. Com certeza, né, quando a gente não tem como incrementar a receita, né, a gente sabe, como isso não está no nosso poder, a gente tem que fazer o quê? Olhar os gastos, reduzir, dar aquela segurada. É isso mesmo, viu, Tiago? E nos Estados Unidos, né, o PCE, índice favorito do Banco Central americano, ele ia ser ou de 0,1% em maio para 0,2% em junho, em linha com as expectativas de mercado. Na comparação anual, o núcleo ficou em 2,6% dentro do esperado, mas acima da meta de inflação, que é de 2%. Como esses dados, Tiago, foram avaliados pelos investidores? Só para a gente fazer uma breve explicação, né, o núcleo, ele descarta as despesas com alimentação e com energia, porque são indicadores mais voláteis, né, que variam um pouco mais. Esse núcleo, ele ficou, né, como a Priscila acabou de falar, dentro das expectativas. Os dados, eles vêm indicando uma desaceleração da inflação americana, apesar de com uma velocidade um pouco aquém do que o mercado estava esperando. Mas o dado de hoje reforçou uma expectativa de que o Banco Central americano, né, o Federal Reserve, pode mesmo cortar juros já em setembro. O mercado ficou bem animado com essa perspectiva de que pode haver esse corte em setembro, tanto que as bolsas nos Estados Unidos até agora há pouco estavam subindo, o dólar estava desvalorizando um pouco. Então, é isso, né, pode, existe essa avaliação de que o Federal Reserve pode cortar os juros até setembro. Na semana que vem o FED se reúne, é muito improvável que eles já anunciem algum corte na próxima semana e a gente também vai ter na semana que vem, Pri, para a gente ficar atento, a reunião do nosso Copom, que também vai decidir se corta ou se mantém ou se até pode elevar um pouquinho a taxa de juros. É difícil que isso vá acontecer de elevar aqui, né, especialmente se nos Estados Unidos for mantida a taxa, mas é um tema também para a gente ficar atento para a próxima semana. E com certeza você vai vir aqui para nos esclarecer tudo. Obrigada, viu, Tiago? Estaremos aqui. Bom fim de semana. Para nós, bom fim de semana.